É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas se adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou me dar Ei, bombeiro pode apagar Ei, bombeiro pode apagar Eu pego uma garota E cantei uma canção Nela do médico Com embolgação Que o beijo sai da escra E a turma toda grita E o fogo pode pegar Neste Aqui, neste mundinho fechado Ela é incrível Com seu vestidinho preto Indefectível Eu detesto o jeito dela Mas pensando bem Ela fecha com meus sonhos Quero ouvir, quero ouvir Quero te provar Sem medo, sem amor Quero te provar Tô, tê, 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 Uma escola, pelo amor de Deus Uma escola, meu, por caridade Uma escola, você é vindo, vindo, em total, esquenta Tem gente só pedindo Uma escola, pro desempregado Uma bolinha pro preto, pobre, doente Uma escola, no que resta do Brasil Pro mentir como indigente Ele que pede, eu que dou Ele só pede o M1999 Eu tô cansado de dar esbola Qualquer lugar que eu faça é isso agora Eu nunca sonhei sem jogador de futebol Vem, 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 vem Vem Bola pra vida, altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Ele não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira do estádio é um estandarte Lola pendurada na parede do quarto Se sentiu na camisa do uniforme Que coisa linda, uma partida de futebol Que gol, que gol! Eu posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dói meu sublime Pode chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não há garganta que não pare se ferrar O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O seu dravante mais importante Que o emocionante É uma partida de futebol O seu dravante maisogen O seu dravante mais Espera se vai me levar Vem levar Você funciona O seu dravante mais Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Eu tenho hora pra voltar, não Começo bem a solidão que salva Mas deixa o amor te terminar Nada não, eu já estou na sua Sozinho não, isso é do que nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você, se puder, não esqueça 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 E você, se puder, não esqueça